Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu sou o Marcos e estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês galera Olha galera, aqui estamos em uma roçona aqui Ali passa a BR galera Vamos mostrar para vocês ali galera, casa abandonada galera Bora para o vídeo aí, hoje estou sozinho galera O espiá que vem comigo aí não vieram hoje Tivemos a fazer lá, estavam ocupados Mas a gente não pode deixar faltar vídeo no canal aí né galera Beleza? Então vamos mostrar para vocês aí Se inscreva lá no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos aí E bora para o vídeo galera E aí galera, sozinha aí Complicado E aí galera Isso é cabuloso Essa carro lá Galera do céu Um banheiro Desativado 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 Tem alguém aí? Tem alguma coisa aí? E aí Tô caindo galera Nossa senhora Desfocando a câmera Desfocando a câmera Tá boloso aqui hein galera Sozinho hoje hein Sozinho não com vocês E aí galera Um quartinho Vamos ver aqui pra trás Não tem nada Uma aranha Uma aranha aí Não tô pular em mim Então galera Então galera Hoje vou estar mais mostrando aí Nessa casa aqui Pra depois não voltar com o Espear aí né Tá mais mostrando aí Depois nós vamos voltar Pra ver se acontece Alguma coisa aí Vamos ver mais Mostrar ela aqui Fazer um videozinho aí Pra nós Vim depois aí Eu tava passando aí Inventei gravar Tava passando ali na Em cima ali na BR Inventei gravar Beleza? Vocês viram tudo quebrado Não tem porta Tem uma peça No fundo ali Galera do céu Um matão Que talouco Aí que caso cabulosa Essa hein Nossa senhora Não está esportinho O carro tá lá galera O carro tá lá na Lá na frente Lá Na BR Então galera Então galera Eu vou voltar aqui Depois de cuspear né Só tô fazendo um video aí Pra Eu tava passando na Na BR Lá em cima Daí eu tava passando aqui Resolvi gravar pra vocês Beleza? E Quando eu vou voltar Com as obras Gravar mais aí Beleza? Pra ver o que tem aqui Mas aqui Aqui tem um relato Do morador aí Diz que tinha um senhor Na BR Que vendia Ele vendia Batatinha Tinha uma banca ali Na BR Daí disse que ele morava aqui Daí disse que chegou a falecer Nesse local aqui Agora a gente não sabe Ele tinha uma banca ali É o que o povo relata né A gente não sabe Então daí eu tava passando Na frente aqui hoje Até inclusive Tá indo procurar A casa né Eu tava passando na frente aqui Porque os vizinhos O morador aí São conhecidos Meu aí sabe Daí eles falam Que Ele vendia Ele tinha uma barraca Ele tinha uma banca Bem ali assim Mais ou menos ali Eu tava Passou o caminhão lá Ele assim Ele tinha uma barraca Uma banca Daí foi onde ele Faleceu nesse lugar aí Então Daí hoje eu vim aqui Pra nós Pra mim conhecer o lugar aqui né Pra mim Vim cuspiar depois hein A princípio É uma casa bem pequena né A princípio é uma casa bem pequena Mas às vezes Então galera Então galera Eu vou deixando esse vídeo por aqui Vai deixando seu like aí Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos aí Vou deixar o Instagram aí na Na descrição do vídeo aí Beleza? Meu Instagram aí Então galera Esse tempo atrás Nós tá sem vídeo aí Galera Preciso fazer vídeo aí Porque O O computador O meu computador lá Ele deu pane na traca Daí ficou Um mês mais ou menos Sem 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 Então galera Que nem eu tava falando pra vocês Ele Faleceu aí Nesse Nessa casa Que diz Terceira aí né A vizinhança aí Diz que Ele faleceu Aqui nessa casa Aqui E Agora nós não sabemos Tem que voltar Cuspiar aí né Pra nós ver Ver o que que acontece aqui Beleza? Mas Aqui ó Você sente Arrepio Calafrio É Dá pra sentir Que muita coisa Tem galera Nessa casa Olha Já tá caindo Tudo No madeirama Teado aí Já tá caindo Cheio de De furo É uma casinha Pequena Galera É uma casinha Pequena né Que Provavelmente Morava Uma ou duas Pessoas né E aqui é Uma Uma roça Aqui é uma roça Deixa eu mostrar pra vocês Que parte do fundo Ela é cabulosa Essa casa Ela é cabulosa Aí é um matão Só tem a BR ali Que tava passando Tô caindo Tô caindo Como é que é lá O carro tá lá na frente E aí E aí E aí E aí Vamos lá. É, galera, aqui vai dar um videozão, hein? Cheio de tê de aranha, galera, ó. Vem. Cheio de tê de aranha. Tem alguma coisa aí? Se manifesta. Se manifesta se tiver alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí? Parou um caminhão ali, galera. Parou um caminhão, né? Acho que aconteceu alguma coisa. Não é nada. Não é nada. Então, galera, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Vai deixando seu like aí. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos aí. Vou deixar o Instagram aí na descrição do vídeo aí, beleza? Meu Instagram aí. Então, galera, esse tempo atrás nós estávamos sem vídeo aí, galera. Se fazer vídeo aí, porque o computador... O meu computador lá, ele deu pane na fraca. Daí ficou um mês, mais ou menos, sem... Sem... E até o próximo vídeo aí, beleza, galera? Assistam lá, compartilhem com os amigos lá. Não se esqueçam de ativar o sininho para vocês serem notificados para quando tiver vídeo novo aí, beleza? Então, é isso aí, galera. Olha aí, galera. Matão aqui. Nossa senhora. Vamos lá, galera, a casa. Nossa, feio. Fabuloso. Um abraço para a Tayane, para o Emerson. Sempre está pedindo lá. Assistindo a gente aí, beleza? Um abraço para eles aí. E... Já estão pedindo direto. Estão pedindo para a gente mandar um abraço para eles lá, beleza? Então, é isso aí, galera. E... O endereço do Parque Ximãs vai estar tudo na descrição do vídeo aí, beleza? Parque muito bom lá, galera. Vocês vão gostar do parque lá, beleza? Então, eu vou deixar tudo na descrição aí, beleza? Então, é isso aí. Valeu. Até a próxima.